Vanessa Oliveira assume-se em choque com a morte de Stephen Teowitt's Boss. A partida de Stephen Teowitt's Boss, aos 40 anos, apanhou Vanessa Oliveira, e o mundo, de surpresa. Stephen Teowitt's Boss morreu esta terça-feira, dia 13 de dezembro, aos 40 anos. A partida do DJ do programa de Ellen Jenner surpreendeu Vanessa Oliveira, que já se pronunciou sobre esta morte inesperada. Nas redes sociais. Completamente em choque. Completamente, escreveu a apresentadora da RTP. Num story de Instagram. Vale recordar que Stephen Teowitt's Boss foi encontrado sem vida num hotel em Los Angeles. Ellen Jenner assumiu estar de coração partido com a perda do amigo, e deixou uma sentida mensagem nas redes sociais, o lei aqui.